Olha, se a gente falou endereço muito rapidinho e você não conseguiu pegar endereço, telefone de uma grande promoção pra você aproveitar, tem aqui, olha, tudo no Jornal Primeira Mão. Sai uma relação completa dos anunciantes do Shop Tour. Portanto, compre o Primeira Mão pra não perder nenhuma promoção. Elas estão muito caprichadas e eu tenho certeza que você vai adorar.